E hoje, vamos aliviar? É dia de rock, bebê. E são vários os filhos do rock. Filhos, netos, bisnetos, que herdaram da família a paixão por esse estilo musical, que é também um estilo de vida, não é não? A Laura Cassano e o Ricardo Rossini, essa dupla é imbatível, olha. Eles foram conhecer alguns deles. Famosos e nem tão famosos assim, mas todos com o DNA do rock'n'roll correndo nas veias. No palco, uma banda com 40 anos de estrada. Na plateia, um coro de 50 mil pessoas. Em três dias, 150 mil pessoas foram assistir ao encontro dos titãs em São Paulo. Os fãs antigos não estavam sozinhos. Família! Estava lotado das gerações, eu acho. Muitos pais que acompanharam a nossa carreira ao longo do tempo, levaram os filhos que não tiveram chance de ver a formação original reunida. Isso foi muito emocionante também, ver que as pessoas conhecem profundamente, cantam, os jovens todos dançando. O encontro de gerações também se deu em cima dos palcos. Quem cantou junto com a formação original dos titãs foi Alice Fromer, representando o pai. Alice é filha de Marcelo Fromer, que foi guitarrista da banda e morreu atropelado em 2001. Não tive muitas oportunidades de ver meu pai nessa situação, então eu ficava muito com isso na cabeça, no meu imaginário. E aí, quando eu cheguei lá, tudo que você imagina, não é, sabe? Estar ali com amigos do meu pai foi uma coisa muito significativa e é como se tivesse um pedaço do meu pai de volta ali, sabe? Então, acho que eu acabei herdando muitas coisas do meu pai nesse sentido artístico, não só da música, mas de criar, assim, né? De criação, de escrita, desses processos criativos em geral. Tchau!